Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, eu te convido a fazer a meditação de poder, pedindo a presença do Arcanjo Gabriel. Eu te convido a fazer a meditação de proteção, pedindo a presença do Arcanjo Miguel. Eu te convido a fazer a meditação de cura, pedindo a presença do Arcanjo Rafael. Eu te convido a fazer a meditação da prosperidade, pedindo a presença do Arcanjo Uriel. Para começar, respire fundo e relaxe. Quando soltar o ar, deixe ir qualquer preocupação. Isso. Qualquer medo, qualquer angústia, aflição, deixe ir. E entregue nas mãos de Deus. Esqueça qualquer tarefa que você tem para fazer. Apenas foque a sua atenção neste momento. Respire profundamente e sinta como é maravilhoso estar neste momento. Comece a sentir agora a presença da energia divina. Sinta a energia do amor, do poder, do bem-estar se aproximando de você. O seu anjo da guarda se aproxima para abrir os caminhos da sua frequência vibracional para o contato com o Arcanjo Gabriel. Abra o seu coração, para que você possa experimentar todas as sensações agradáveis deste instante. A energia de Deus está disponível para você. Enquanto você respira e relaxa, você permite que a sua consciência se conecte com a poderosa vibração do Arcanjo Gabriel. Em sua imagem mental, você está à noite, olhando para o céu. Você admira esta cena. A observação das estrelas e da luz. Sinta a perfeição do universo criado por Deus. Agora você olha para baixo e enxerga que à sua frente há uma imensa piscina com a água bem azul. É um azul muito bonito e brilhante. Observe que a água da piscina possui pequenos pontos de luz que brilham em sincronia. Estas luzes confirmam a presença de milhares de anjos guiados pelo Arcanjo Gabriel que se aproximam trazendo o poder. Olhe para a piscina. Você então abre os seus braços e diz em sua mente que o permita mergulhar no poder de manifestação, de criação e vitória do Arcanjo Gabriel. Eu me entrego a este momento. Em sua imagem, veja-se caindo lentamente dentro da água azul brilhante desta piscina iluminada. Você mergulha em paz, em tranquilidade, com fé e certeza de que o poder do Arcanjo Gabriel toma conta de você agora. Nade nesta água de purificação. Conforme você nada e se entrega, a força do Arcanjo Gabriel toma conta de cada célula do seu corpo. Você começa a sua conexão para falar diretamente com o Arcanjo Gabriel. O poder angelical está à sua frente, esperando que você se comunique. Veja os detalhes da luz brilhante, gigantesca, que está na água à sua frente e à sua disposição. Há apenas amor e o poder de se tornar qualquer coisa. Tudo isso esperando por você. Diga agora em sua mente. Saudações, Arcanjo Gabriel. Eu te peço poder e paz nos meus caminhos para realizar os meus sonhos. Você está cercado pela luz do amor. Veja agora como uma chuva de luzes brancas e azuis começam a cair em cima de você dentro desta piscina. Você está se enchendo do poder de cocriação neste momento. Você se prepara para receber a vibração angelical. Seu corpo vai sendo tomado pela luz de poder, enquanto a chuva cai e você apenas aceita. Você está de braços abertos, disponível, permitindo que o Arcanjo Gabriel te conceda o poder de tornar qualquer desejo em realidade. Deixe a chuva tocar o seu corpo. Tudo é paz neste momento. Tudo é tranquilidade. E você apenas deixa que a luz do amor angelical toque em você. O poder de cocriação do Arcanjo Gabriel toma conta da sua vida agora. Veja o seu corpo todo coberto pela luz azul. O poder de cocriação do Arcanjo Gabriel penetra em cada célula do seu corpo. Sinta o amor de Deus puçando em seu corpo. Sinta a paz que invade o seu corpo agora. Sinta como é maravilhoso ter a proteção angelical. Você acaba de receber o poder pelo Arcanjo Gabriel. Você se enche do amor. Você tem o corpo preenchido pela luz divina que comanda todo este universo. Você sente o poder vibrar em seu corpo. Você sente o poder vibrar em seu corpo. E sempre, a vibração de manifestação estará fluindo e permitindo que o seu corpo e a sua mente funcionem perfeitamente para o alcance de todas as suas metas. Tudo será maravilhoso para você a partir de hoje. Sua vida é incrível. Sua vida é cheia de amor. Deus ama cada parte do seu corpo. E ele envia os seus anjos para te guiar. A luz divina toma conta da sua casa. E a felicidade invade a sua vida e a vida da sua família agora. Você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa realizada. Tudo vem fácil para você. Sempre que quiser se conectar a esta vibração, para fortalecer a sua conexão, volte a este estado e deixe que as asas e a luz branca de poder do Arcanjo Gabriel tome conta de você. Tudo é maravilhoso agora. Apenas aceite e deixe a energia fluir. Apenas aceite e deixe a energia fluir. Apenas aceite e deixe a energia fluir. Fique neste estado pelo tempo que quiser. Apenas aceite e deixe a energia fluir. Apenas sinta e siga a sua intuição. Eu te convido a fazer a meditação de proteção, pedindo a presença do Arcanjo Miguel. Respire fundo e relaxe. Respire fundo e relaxe. Quando soltar o ar, deixe ir qualquer preocupação. Respire fundo e deixe o seu corpo relaxar. Qualquer medo, qualquer angústia, qualquer aflição, deixe ir e entregue nas mãos de Deus. Esqueça qualquer tarefa que você tenha para fazer. Apenas foque a sua atenção neste momento. Mais uma vez, respire profundamente e sinta como é maravilhoso estar neste momento. Comece a sentir agora a presença da energia divina. Sinta a energia do amor, da cura, do bem-estar se aproximando de você. O seu anjo da guarda se aproxima para abrir os caminhos da sua frequência vibracional para o contato com o Arcanjo Miguel. Abra o seu coração para que você possa experimentar todas as sensações agradáveis deste instante. A energia de Deus está disponível para você. Enquanto você respira e relaxa, você permite que a sua consciência se conecte com a poderosa vibração do Arcanjo Miguel. Imagine agora que duas asas gigantes estão à sua frente. As asas simbolizam a proteção que o Arcanjo está colocando em cima de você agora. Você começa a sua conexão para falar diretamente com o Arcanjo Miguel. O poder angelical está à sua frente, esperando que você se comunique. Veja os detalhes das asas brancas e macias. Há apenas amor esperando por você. Diga agora em sua mente. Saudações, Arcanjo Miguel. Eu te peço proteção e luz nos meus caminhos. Você está cercado pela luz do amor. Veja agora uma bola de luz branca saindo por entre as asas, flutuando, vindo em sua direção. Você se prepara para receber a vibração angelical. A bola de luz branca flutua e se aproxima de você. Deixe que ela venha na direção da sua testa. Tudo é paz neste momento. Tudo é tranquilidade. E você apenas deixa que a luz do amor angelical entre em você. A bola de luz penetra em sua testa. E você sente a energia branca passando por todo o seu corpo. Visualize a luz branca tocando em seus braços. O poder de proteção do Arcanjo Miguel toma conta da sua vida. Um campo de força, um escudo protetor desta energia branca foi colocado ao redor do seu corpo. Sinta o amor de Deus puçando em seu corpo. Sinta a paz que invade o seu corpo agora. Sinta como é maravilhoso ter a proteção angelical. Você acaba de ser abençoado pelo Arcanjo Miguel. Você se enche do amor. Você tem o corpo preenchido pela luz divina que comanda todo o eixo universo. Você sente o poder vibrar em seu corpo. Você sente a certeza de que tudo é proteção a partir de agora. O Arcanjo Miguel tem a partir de agora uma conexão com você. E sempre que você sentir medo, lembre-se deste escudo de energia que foi colocado em seu corpo. Tudo será maravilhoso para você a partir de hoje. A sua vida é incrível. A sua vida é cheia de amor. Deus ama cada parte do seu corpo. E Ele envia os seus anjos para te guiar. A luz divina toma conta da sua casa. E a felicidade invade a sua vida. E a vida da sua família agora. Você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa realizada. Tudo vem fácil para você. sempre que quiser se conectar com esta vibração para fortalecer a sua conexão. Volte a este estado. Deixe que as asas e a luz branca de proteção do Arcanjo Miguel tome conta de você. Tudo é maravilhoso agora. Apenas aceite e deixe a energia fluir. Você pode ficar neste estado pelo tempo que quiser. Apenas sinta o amor. Apenas sinta o amor e siga a sua intuição. Eu te convido a fazer a meditação de cura pedindo a presença do Arcanjo Rafael. Quando soltar o ar, deixe ir qualquer preocupação. E isso, qualquer medo, qualquer angústia, aflição, deixe ir e entregue nas mãos de Deus. Esqueça qualquer tarefa que você tem para fazer. Apenas foque a sua atenção neste momento. Respire profundamente e sinta como é maravilhoso estar neste momento. Comece a sentir agora a presença da energia divina. Sinta a energia do amor, da cura, do bem-estar se aproximando de você. O seu anjo da guarda se aproxima para abrir os caminhos da sua frequência vibracional para o contato com o Arcanjo Rafael. Abra o seu coração para que você possa experimentar todas as sensações agradáveis deste instante. A energia de Deus está disponível para você. Enquanto você respira e relaxa, você permite que a sua consciência se conecte com a poderosa vibração do Arcanjo Rafael. Em sua imagem mental, veja-se agora a noite, olhando para o céu. E do nada, centenas de milhares de luzes começam a brilhar no céu. E do nada, centenas de milhares de luzes começam a brilhar no céu. Elas são maiores que as estrelas. Estas luzes confirmam a presença de milhares de anjos guiados pelo Arcanjo Rafael que se aproximam trazendo a cura. Olhe para o céu E abra os seus braços, dizendo em sua mente Venham até mim Tragam-me a cura do amor A cura do corpo A cura da mente Que a sua luz me conceda a paz Veja agora que uma luz maior começa a brilhar no alto do céu Esta luz brilha forte nas cores branco, azul e violeta E ela vai se expandindo Você continua de braços abertos, olhando para o céu cheio de pequenas luzes que brilham E no meio, há uma bola de luz maior puçando, crescendo Você começa a sua conexão para falar diretamente com o Arcanjo Rafael O poder angelical está à sua frente, esperando que você se comunique Veja os detalhes da luz brilhante, gigantesca Que está no céu, que está no céu à sua frente e à sua disposição Há apenas amor e cura esperando por você Diga agora em sua mente Saudações, Arcanjo Rafael Eu te peço cura e paz nos meus caminhos Você está cercado pela luz do amor Agora veja Uma espécie de uma espécie de corda feita da mesma luz Descendo de dentro desta bola que brilha no céu Este laço de luz está descendo em sua direção Você se prepara para receber a vibração angelical A corda de luz branca, azul e violeta se aproxima Você está de braços abertos Você está de braços abertos Disponível Permitindo que o Arcanjo Rafael cure a sua vida Deixe que esta corda de luz venha até você Tudo é paz neste momento Tudo é tranquilidade E você apenas deixa que a luz do amor angelical toque em você Veja a corda de luz passando pelo seu corpo E por onde a corda passa A mesma energia vai se espalhando pela sua pele Pelo seu corpo Deixando você com toda esta iluminação Visualize a luz branca tocando em seus braços Em suas pernas Em suas pernas Na sua barriga Em seu pescoço Em toda a sua cabeça O poder de cura do Arcanjo Rafael Toma conta da sua vida Toma conta da sua vida Agora Veja o seu corpo Todo coberto pela luz branca Com tons azuis e violeta O poder de cura da sua vida O poder da cura de Rafael Penetra em cada célula do seu corpo Sinta o amor de Deus Sinta o amor de Deus pulsando em seu corpo Sinta a paz Sinta a paz que invade o seu corpo agora Sinta como é maravilhoso ter a proteção angelical Você acaba de ser curado pelo Arcanjo Rafael Você se enche do amor Você tem o corpo preenchido pela luz divina Que comanda este universo Você sente o poder vibrar em seu corpo Você sente a certeza de que tudo é proteção A partir de agora O Arcanjo Rafael Tem a partir de agora uma conexão com você E sempre a vibração de cura estará fluindo E permitindo que o seu corpo e a sua mente Funcionem perfeitamente Tudo será maravilhoso para você a partir de hoje A sua vida é incrível A sua vida é cheia de amor Deus ama cada parte do seu corpo E ele envia os seus anjos para te guiar A luz divina toma conta da sua casa E a felicidade invade a sua vida E a vida da sua família agora Você é uma pessoa feliz Você é uma pessoa realizada Tudo vem fácil para você Sempre que quiser se conectar com esta vibração Para fortalecer a sua conexão Volte a este estado E deixe que a luz branca de cura do Arcanjo Rafael Enlace todo o seu corpo e tome conta de você Tudo é maravilhoso agora Apenas aceite E deixe a energia fluir Fique neste estado pelo tempo que quiser Apenas sinta E siga a sua intuição Eu te convido a fazer a meditação da prosperidade Pedindo a presença do Arcanjo Uriel Este Arcanjo é considerado o Arcanjo da prosperidade E está relacionado ao dinheiro e à abundância Respire fundo e relaxe Quando soltar o ar Deixe ir qualquer preocupação Isso Qualquer medo Qualquer angústia Aflição Deixe ir E entregue nas mãos de Deus Esqueça qualquer tarefa que você tem para fazer Apenas foque a sua atenção neste momento Respire profundamente E sinta como é maravilhoso estar neste momento Comece a sentir agora a presença da energia divina Sinta a energia do amor Da prosperidade Do bem-estar se aproximando de você O seu anjo da guarda se aproxima Para começar a abrir os caminhos da sua frequência vibracional Para o contato com o Arcanjo Uriel Abra o seu coração Para que você possa experimentar todas as sensações agradáveis deste instante A energia de Deus está disponível para você Enquanto você respira e relaxa Você permite que a sua consciência se conecte Com a poderosa vibração do Arcanjo Uriel Em sua imagem mental Você está à noite Olhando para o céu Você admira esta cena Você observa as estrelas E a luz da lua Sinta a perfeição do universo criado por Deus Enquanto olha para o céu Apenas diga em sua mente Arcanjo Uriel Me abençoe com a sua riqueza Veja que a partir deste momento Moedas douradas começam a cair lentamente do céu Elas vêm levemente em sua direção Pegue com as mãos Pegue com as mãos uma destas moedas de ouro E sinta a sensação de riqueza De prosperidade e abundância intermináveis As moedas douradas Continuam a descer do céu Você então abre os seus braços E sente a sensação de ter dinheiro abundante Você começa a sua conexão Para falar diretamente com o arcanjo Uriel O poder angelical está à sua frente Esperando que você se comunique Veja as moedas douradas Veja as moedas douradas vindo do céu Ficando à sua frente e à sua disposição Há apenas amor e prosperidade Esperando por você Diga agora em sua mente Saudações arcanjo Uriel Eu te peço dinheiro Paz e prosperidade nos meus caminhos Você está cercado pela luz do amor Veja agora como uma chuva de moedas douradas Vem em sua direção Te enriquecendo espiritualmente Você está se enchendo de prosperidade neste momento Você se prepara para receber a vibração angelical Seu corpo vai sendo tomado pela energia de luz da prosperidade financeira Enquanto a chuva de moedas cai e você apenas aceita Você está de braços abertos Disponível Permitindo que o arcanjo Uriel te conceda riquezas em sua realidade Deixe que as moedas venham em sua direção Tudo é paz neste momento Tudo é tranquilidade E você apenas deixa que a luz do amor angelical toque em você A vibração da prosperidade e da abundância do arcanjo Uriel Toma conta da sua vida agora Uma luz dourada Formada pelas moedas está ao seu redor O poder de Uriel penetra em cada célula do seu corpo Sinta o amor de Deus puçando em seu corpo Sinta a paz que invade o seu corpo agora Sinta como é maravilhoso ter a proteção angelical Você acaba de receber a prosperidade pelo arcanjo Uriel Você se enche do amor Você tem o corpo preenchido pela luz divina Que comanda todo este universo Você sente o poder vibrar em seu corpo Você sente a certeza de que tudo é prosperidade a partir de agora O arcanjo Uriel tem a partir de agora uma conexão com você E sempre a vibração da abundância estará fluindo E permitindo que você seja uma pessoa rica e bem-sucedida Tudo será maravilhoso para você a partir de hoje A sua vida é incrível A sua vida é incrível A sua vida é cheia de amor Deus ama cada parte do seu corpo E Ele envia os seus anjos para te guiar A luz divina toma conta da sua casa E a felicidade invade a sua vida E a vida da sua família agora Você é uma pessoa feliz Você é uma pessoa realizada Tudo vem fácil para você Sempre que quiser se conectar com esta vibração Para fortalecer a sua conexão Volte a este estado E deixe que as moedas douradas Do poder do arcanjo Uriel Tome conta de você Tudo é maravilhoso agora Apenas aceite e deixe a energia fluir Fique neste estado pelo tempo que quiser Apenas sinta e siga a sua intuição Apenas sinta e siga a sua intuição Apenas sinta e siga a sua intuição Eu sou Diniz Vieira E que o Universo conspire em seu favor Apenas sinta e siga a sua intuição